O tema da Casa Cor 2024 é de presente ou agora, e é um tema que nos propõe pensar sobre legado e ancestralidade. Nós buscamos trazer todas as referências da cultura, do regionalismo, do artesanato, das cores, da paisagem, do nosso estado, aqui para dentro do nosso ambiente. Esse ano nós desenvolvemos um ambiente super legal, que é o ambiente Terra-Sol Livre Mitsubishi, do carro oficial da Casa Cor desse ano, que é o Mitsubishi Eclipse Cross. Aqui no nosso espaço, nós valorizamos muito, principalmente, a arte tocantinense. Então, nós temos fotografias autorais das nossas paisagens, nós temos trabalhos feitos à mão com artesãos locais. Isso tudo traz uma riqueza cultural e regionalística muito grande para dentro do nosso espaço. Grandeza. Você entra, você logo vê esse pé direito alto, os pendentes que fazem com delicadeza uma volumetria bem suave e que caminha o olhar para o alto. No sentido de valorizar a própria estética tocantinense, nós buscamos cores, formas e texturas que remetessem à exuberância da natureza do nosso estado. Nós trabalhamos um tom de verde bem suave, que faz toda a referência às águas do nosso lago, aqui do Tocantins. Tons terrosos das nossas areias, das dunas do Jalapão, tudo isso para, de fato, criar uma identidade tocantinense na Casa Cor deste ano. Nós desenhamos um sofá curvo justamente para mostrar um pouco desse aconchego que o tocantinense tem. A gente abraça todas as culturas. Por ser um estado novo, a gente recebe gente de todo o país e nós abraçamos essas culturas. A gente recebe gente de todo o país e a gente recebe gente de todo o país.